Desce toda a fraternidade. Alicate, por favor. Alicate. Boa. Maravilhoso. Chave de teste. Chave de teste. Perfeito. Essa aqui é maravilhosa. Amosetei o fio terra, hein? O que é isso, Erickson? Você me respeita, tá? E acho que você poderia ser um pouco mais discreto com a sua intimidade com a Gabi, tá? Tô falando da tomada. Muito menos, cara. Muito menos. E aí, rapaziada? Tudo em cima? É, meio de ponta cabeça aí, mas daqui a pouco vai ficar em cima. Tá de boa, tá de boa. Porque a Velna, o Terezão e o Ferdinando estão ali no quarto solteiro já dando um gás, dando uma adiantada, tá bom? Ah, tá vendo? Você já fez o teste aí? Vamos fazer agora, é a parte mais legal, olha só. Azulzinho com amarelinho, tem esses aqui, ó. Esses fios aqui pra juntar tudo junto, olha aqui, ó. Eita! Ei! 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 Ai, Ferdinando! Ferdinando, se essa mulher coloca a gente na rua, o que a gente faz, viado? Ai, sei lá, eu vou pegar marisco na praia, né? E você vai ter que voltar pra cascadura, hein? Vai voltar a ser aparecida. Você não me brinca com uma coisa dessas porque eu vou presa lá, hein? A vida é pra frente, viado. A gente precisa fazer essa tia do Sanderson gostar da gente. Mas como se ela tem toque de organização? Exatamente o oposto de você, né, viado? Olha a ironiazinha, tá? Para com isso e me ajuda a fazer uma coisa que eu jamais fiz na história desse programa. Me ajudo, viado, o quê? Segundo? Vai. Eu nunca imaginei, velho. Eu não sabia passar por isso, cara. Caraca, perdi não. Deixa eu pegar isso daqui. Ué, Bia, isso aqui não é seu? É, é meu biquíni. Deixa ali na minha cama pra mim. Bota, peraí. Ai, tô arrasada. Vovózona! Eu logo vi que era você, sentiu o chão tremer. Onde você tava que não veio ajudar a gente? É verdade, você largou a gente, né, Tereza? Eu tava ali resolvendo o problema. Como é que tá aí a limpeza? A gente precisa deixar esse quarto um brinco pra quando ela chegar, né? Com certeza. Gente, a tática é a seguinte. O que tiver mais ou menos, a gente conserta. E o que tiver, assim, muito podre, a gente tapa. Ih, vai dar merda. Por quê? Eu vou ter que trazer cinco sacos de lixo preto pra tapar Ferdinando. Tá vendo sua inveja aqui? Foi parar lá na última fileira. Gente... Olha aqui, parou vocês dois, tá? Vamos arrumar as coisas. Cada um que cata a sua coisa, esse lenço aqui, por exemplo, é meu. O silêncio é meu. Gente... Tereza, olha o que você fez. Olha o que você fez. Olha o que você fez. Quebrou ali a merida do prato. Claro que não. Você que puxou o pano. Foi você que quebrou. Não importa, o pano era meu. O pano era meu. Parem, raços. Parem de brigar, suas otárias escrantas babacas. Para. Que horror. Tira isso daí. Limpa isso só, gente. Para de gritar. Para de falar. Olha só. Vocês fazem a faxina aqui, que eu vou lá fora segurar essa velha. Hã? Anabelle. Ai, pega aí. Vem, viado. Me ajuda aqui, vai. Ai, viado. Que drama. Ai, viado.